Oi, oi gente! Eu vou fazer hoje um mini álbum utilizando CDs, uns CDs antigos, velhos, pra serem a capa desse mini álbum. Alguns papéis de scrapbook eu vou utilizar essa fitinha aqui pra seu fecho. E aí eu vou começar, gente, fazendo aqui, tirando o risco do CD pra poder fazer a cobertura dele com esse papel decorado. Então vocês veem aí que eu tô utilizando o lápis, né, e eu faço isso, né, nesse papel tiro quatro círculos, aproveito e nos outros papéis decorados também já tiro o círculo e já faço recorte também, porque vai servir como miolo desse meu mini álbum. Pra colar, eu utilizo a cola comum, a cola cascores, e passo, tanto faz passar no CD ou no papel, vai colar do mesmo jeito e vai dar certo. Esse CD aí já era velhinho, já tinha um papel colado antes, certo? Então por isso que vocês veem ele assim, manchado, mas aí eu faço a colagem, esfrego e como foi cortado a mão, né, sempre fica assim uma sobrinha, então eu faço aqui o ajuste com a tesoura já colado, com o papel já colado no próprio CD, tá certo? Então muito simples, é... eu vou fazer agora com o outro CD, aplico a cola, ó, mostrar aí pra vocês, mais uma vez, mais uma vez, aplicando diretamente no CD, esfrego bem, né, e do outro lado dá a mesma forma pra poder cobrir esse CD dos dois lados, e assim eu vou fazer as capas, né, do meu mini álbum. Isso é uma forma bem legal de aproveitar CD antigo, CD velho, pra fazer um mini álbum diferente, um mini álbum redondo e com uma capinha dura, vai ficar bem, bem simpático esse mini álbum, tá certo? E aqui, ó, mostrar pra vocês todos os círculos que eu cortei com os papéis, os diversos papéis decorados que eu tinha, e eu vou colar um em outro, certo? Dois papéis eu vou colar pra ser a frente e o verso, né, e assim também vai ficar mais grossinho. Então vai ser um mini álbum pequenininho, apenas com quatro páginas, com quatro folhas, tá bom? Então, ó, minha câmera deu um problema, gente, acabou que eu não consegui gravar pra mostrar pra vocês, aqui que eu já tinha colado os CDs e nos... Desculpa, colado os círculos e nos CDs eu colei a fitinha utilizando a fita dupla face. Eu peguei um pedacinho de fita dupla face, colei a fitinha e depois eu colei esse papelzinho decorado por cima pra fazer o acabamento. E eu trago aqui a Cropa Dial, que é essa ferramenta que aplica ilhóis, mas eu não vou aplicar ilhóis com ela, eu vou apenas utilizá-la pra fazer furação. E ela é uma ferramenta muito versátil, eu tô aí ajustando a distância do furo que eu quero e ela corta além de papelão, papel, corta acrílico também. Então eu pude fazer a furação no CD de um modo muito tranquilo e ficou um corte muito preciso. E como ela tem um ajuste da distância que eu quero dar à borda, para que eu faça o furo, assim, em todos os meus círculos, exatamente na mesma posição, certo? Eu tenho um vídeo que eu mostro mais sobre a Cropa Dial, é um vídeo bem antigo, é um dos meus primeiros vídeos, mas se você tiver curiosidade, você clica aqui nesse card aqui acima, que tá aparecendo agora, pra você ver melhor um pouco mais sobre a Cropa Dial, tá certo? E agora então, com uma argola articulável, eu posso colocar todos os meus círculos, tanto os que são a capa, que foram feitos com os CDs, como os que são parte do miolo do meu mini álbum, tá certo? E agora vamos decorar, né? Esse mini álbum, gente, eu tô fazendo pra uma amiga, que o Scrapbook me presenteou, uma amiga muito querida, recentemente teve o aniversário dela, e eu prometi que eu ia fazer um mini álbum pra ela no tema que ela gosta, que é a Joaninha, e essa amiga é a Ivone Marche, eu tô fazendo aqui, eu não tenho tanta coisa de Joaninha, certo, Ivone? Mas eu tentei coletar o que eu tinha, pra poder conferir aqui uma decoração. Então, esse papelzinho que tem bem na frente, tem algumas Joaninhas, utilizei também aqui uma fita de Joaninha decorado, Então, vai ser uma decoração simples, mas bem simpática, vou utilizar algumas florzinhas, certo? Aqui na decoração, vai ser uma coisa realmente bem, bem singela, certo? Aqui as folhinhas pra trazer um charme, Cola aqui de ladinho, Então, essas folhinhas já recortadas, facilitam muito o trabalho, já aqui só pra fazer a decoração. Pronto, e como mini álbum é pra Ivone, eu vou utilizar aqui essa cartela de alfabeto, né, adesivado já, pra fazer o nome dela, né, e eu começo assim, pregando a mão livre, né, e vai ficando meio torto, não vai ficando muito legal, né, e o bom dessas letras é que eu consigo retirar ainda, assim, nesse início, eu consigo fazer, retirar as letras, né, e sem danificar o papel. As minhas florzinhas aqui, que eu havia colado, tá atrapalhando um pouquinho, então vou tirar por enquanto, enquanto a cola não tinha secado totalmente, então foi possível tirar. E aí eu tento aqui fazer o ajuste do nome, continua tudo torto, né, Então, eu venho aqui pra minha técnica de utilizar a régua, que é muito melhor, que é pra deixar as letras na mesma distância e bem alinhadas. Então, eu posso construir o nome dela na régua, em seguida transferir pro CD, e é o que eu devia ter feito desde o início, né, gente, mas aí a gente quer dar uma enrolada, quer poupar tempo, né, acaba que não fica um trabalho muito legal, é melhor fazer logo o negócio bem feito desde o começo. Então, aí fica um pouquinho, a letra, ela é de EVA, então ela fica um pouquinho, assim, tortinha, mas depois dá pra ajeitar, né, mas, enfim, tá bem melhor do que antes, né, que tava toda uma letra em cima e embaixo, tudo torto. Como a cola não tinha secado totalmente, né, as florzinhas estavam caindo, eu reaplico a cola de silicone líquido pra aderir novamente as minhas florzinhas, e a minha folhinha aqui também aproveito, e está aqui o meu mini álbum, gente. Pra dar o toque final, eu vou colar algumas pérolas, porque o scrapbook, ele é constituído de detalhes, né, é um pequeno detalhe aqui, outro ali, e por mais singela que seja a decoração, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, apenas algumas pérolas pra, é, dar um charminho mesmo, né, um detalhe a mais. E pronto, gente, aqui a fitinha que eu utilizei como fecho, é isso, fica aí uma dica legal de aproveitar a CD, né, pra fazer esse mini álbum diferente. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado, Ivone, eu espero muito que você tenha gostado também, em breve seu mini álbum vai chegar na sua casa. Beijinhos, gente, e tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto